esse vídeo aqui galera em homenagem ao Bonorea merecido estava fazendo aqui o preparativo do golpe do cassino na sessão online e esse cara não tinha nada para fazer na tela veio me matar ele me matou várias vezes eu tenho matado ele umas três quatro vezes só me matou muito mais mas o que é mais hilário foi aqui ó eu entrei no modo passivo e no modo passivo tem um tempo né eu falei vou sair andando aqui na hora que o tempo tiver finalizando eu pego a arma e mato ele aí beleza vamos lá vamos matar o Zé Ruella e matar o que a madre dele é uma rameira em homenagem aos meus brothers aí vamos lá vamos lá estou andando aqui tranquilamente esperando o filho de uma rameira vindo deixa eu ver onde é que ele está aqui eu acho que ele está vindo lá atrás lá vamos lá vamos lá é ele mesmo é um cacá tranquilo o Zé nada estava procurando por os têder e quando chega e a gente tá balança e não tô vendo e eu mandei não é que o tempo tiver acabando eu matei e eu peguei esse carro aqui deixa eu ver o que ele vai fazer nossa o cornet entrou dentro do carro mas olha só eu vou tentar jogar o carro de uma ponte aqui eu não sei se vai dar certo matar ele né e eu vou pegar um lugar alto aqui para ver se esse carro explode deixa eu ver o que ele vai chegar lá no trilho de trem antes do tempo acabar e lá perto do onde eu tenho o fliperama e vamos ver se vai dar para jogar o carro de lá o quanto é isso o gonoréia está aqui dentro do carro o gonoréia vamos lá aqui tem uma entradinha onde eu saio lá no meu fliper ó eu vou jogar ele daqui agora joguei ahhh o otário meu Deus Céu ahhh o gonoréia mereceu já era gonoréia o Zé nada estava perguntando por os têder